Música Veja quem optou por se vestir de vermelho. O vermelho é a cor da paixão, da energia, do poder e da força. Esta é uma cor forte que foi usada, na passadeira vermelha, por nomes como Judite Souza, Kelly Medeiros ou Cinha Jardim. Música Veja os vários loucos em vermelho na nossa galeria. Veja mais sobre a gala dos troféus de televisão. Alô Transparency True. Alô Transparency True. Alô Transparency True. Música